1, 2, 3, foi. Eu sou Isa Albuquerque, diretora do filme Codinome Clemente. Esse filme foi convidado agora a participar da seleção oficial do Festival de Langada de Cinema Brasileiro de Paris. E nós vamos apresentar o filme, será projetado no dia 11 de abril, às 20h45, no Cinema Arlecã. Nós esperamos você para debater o filme.